Fala narigudinho, fala narigudinha, como é que vocês estão? Tudo beleza, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O canal Rafa Bassi na área. Gosta de futebol virtual? Deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe grupo de WhatsApp muito mais, que ajuda cada vez mais a crescer. E hoje o vídeo vai ser sobre como montar um time de 2100 de força no eFootball para fazer a copinha. Depois da vinheta, vem comigo que eu te ensino como montar o time. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Então, galera, vamos lá. Estou aqui no menu do eFootball 2023 e eu vou entrar aqui no plano de jogo. Plano de jogo? Esse aqui é o meu time que eu montei para essa semana, com a maioria dos jogadores, com o overall praticamente acima de 90, tirando o Otávio que é 8x8, mas se ele jogar na posição dele, ele pega mais de 90. Como eu posso mostrar aqui, ele é 93. Então, o que acontece? Para você que está com dúvida para montar o seu time de overall de até 2100 de força, eu vou dar um exemplo aqui. Isso é de plano de jogo. Eu montei esse time aqui da Malásia. Esse time da Malásia, 1926 de força coletiva. O que isso significa? Significa que meu time, se somar o overall de todo mundo junto com os dois reservas, a força máxima do time é 1926. A primeira dica que eu dou para vocês é essa. Usar times mais básicos. Como assim times mais básicos? Times que não têm jogadores de tanta qualidade, como, por exemplo, a Malásia. Vamos aqui na copinha, mostrar para vocês. A Malásia é uma seleção fraca. Então, assim, quando eu montei, eu já tive essa noção de que seria muito mais fácil montar com a Malásia. Fui no mercado e montei os jogadores. Aqui, como vocês podem ver, eu já concluí a copinha, né? Aí você vem aqui, ó. Plano de jogo. Calma. Você vai aqui em configurações e você escolhe os times. Você, por exemplo, tem times que em tese são fracos, que é mais fácil de montar. Por exemplo, uma Malásia, Indonésia, Tailândia, Austrália, Tunísia. Não sei se Camarões entraria, mas você tem algum. Catar, Índia, Iraque. Japão também é uma seleção que é bem tranquila de montar. Coreia, Costa Rica, México, Estados Unidos. Então, assim, você tem boas opções para você montar o time. Já, por exemplo, se você quer montar uma seleção de Brasil, Portugal, Espanha, você tem que fazer o seguinte. A sugestão que eu dou. Comprem os jogadores no seu overall original no mercado. Porque quando você compra o jogador no overall original, ele vem com uma força beleza. Por exemplo, esse meu time aqui de Portugal, ele está todo upado. Então, 2.540. Prefira jogadores da loja. Prefira jogadores da loja. Primeira coisa. Segunda coisa. Os jogadores você vai upar apenas a proficiência. Como assim, Rafael? Você vai upar apenas a proficiência no estilo de jogo que você vai utilizar. Você não vai upar o jogador usando para melhorar os atributos dele. Senão, vai subir essa força básica do time. E ele vai estar acima daquilo que é necessário para a Copa. Outra dica. Não utilizem jogadores playoff the weekend. Por quê? Porque os jogadores playoff the weekend, eles já estão upados. Então, esse aqui está como se tivesse no máximo já. Utilizem jogadores da lojinha. Por exemplo, eu utilizei o clube select. Naquele meu time na Malásia, eu utilizei alguns clubes selects da Malásia. Como posso mostrar aqui para vocês. Clube selects da Malásia, as cartas chegam no máximo. 87. Aqui, 75. São cartas com overall mais baixo. Então, eu sabia que mesmo upados, eu não ia chegar nem perto do teto de 2.100. Você que quer jogar com o Brasil, a sugestão que eu te dou é justamente essa daqui. Você vai ao mercado e você compra jogadores que sejam do campeonato brasileiro. Porque eles têm um overall mais baixo. Óbvio que aqui no Brasil você encontra muitos jogadores bons. Por exemplo, campeonato Série A. Vamos aqui dar um exemplo no Flamengo. No Flamengo, você pode pegar alguns jogadores. Lembrando, galera, deixa bem claro que o Arrascaeta não é brasileiro. Ele é uruguaio. Porque eu já vi uma galera montando o time. Pô, mano, não tá indo. Aí tá lá. Arrascaeta. Arrascaeta é uruguaio. Mas, por exemplo, um Gabigol é uma carta de um overall interessante. Você pode usar, por exemplo, o Pedro, que é um overall 7-4. Davi Luiz. Você tem jogadores bons e com overall baixo. Marinho. Felipe Luiz. João Gomes. Eu comprei a carta de João Gomes e gostei bastante. Flamengo. Por exemplo, outro time que você pode pegar bons jogadores. O Corinthians. No Corinthians você tem bons jogadores. Por exemplo, você tem o Cássio, que é um excelente goleiro. O Fainer, que é um bom lateral. O Renato Augusto. Então, assim, você vai mesclando, colocando jogadores do Campeonato Brasileiro. Você não vai ter grandes problemas. Aqui, ó. O Internacional. Muita gente tá elogiando a cartinha do Alan Patrick. Boa carta. E eu lembro que eu vi. Do Alemão, atacante, que ele upa legal. Então, assim, você tem que se reinventar pra você montar um time brasileiro. Uma coisa que eu sempre tô falando pra galera, ó. Por exemplo, acho que o Santos tem também bons jogadores. Tem, ó. Marcos Leonardo, Vinícius Anocello. Uma coisa que eu sempre dou assunto. Eu falo pra vocês. Galera, por favor, não seja esse tipo de jogador que pega e monta um time forte. Monta um time forte e coloca a bola branca no banco. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um jogador que eu enfrentei com aquele time da Malásia. E que tava com um time sinistro. Menos de 2.100 de força. Por quê? Porque usou bola branca no banco. É o que a gente chama de bola branca. Jogadores de 40 de overall. Galera, não faça isso. Por favor. Monta um time na moral. Vamos aproveitar o conteúdo que a Konami criou. Que é raro ela criar. Vamos nos divertir. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, galera. Tá aí o exemplo do jogador que eu enfrentei. Olha esse time do cara. Esse Oingon não é goleiro. E ele usou o time com Mendy, Hernandes, Varane e Sidibé. Chomeni, Camavinga. Não sei quem é esse bom mesmo, mas também é o overall baixo. Paê, o Mbappé, 9-9 e o Benzema. Força coletiva, 2.092. Por quê? Porque o banco dele estava cheio de jogadores de 40 de overall. Por isso que deu essa soma. Por isso que deu essa soma. Porém, o que aconteceu com ele? Ih, rapaz. Isso daí. Tomou 3x1. Então, assim, galera. Por mais que... Seja legal, né? Pô, vou fazer isso aqui porque é permitido. A Konami deixa. Mas, cara, vamos montar os times na moral. Vamos jogar. Vamos lá para se divertir. É um conteúdo diferente. Eu fui lá e montei a Malásia. É por gols, galera. Você só precisa fazer gol. Você não precisa ganhar. Eu poderia, por exemplo, esse jogo aqui, eu poderia ter tomado 10. Se eu fizesse um gol, eu teria cumprido o objetivo que era um gol. Então, assim, utilizem o desafio para se divertir. Conheçam novas cartas. Pô, mano, eu vou montar aqui o Brasil. Pô, deixa eu ver aqui. Pô, cara, será que fica legal montar, por exemplo, uma seleção da Alemanha, da Espanha? Aqui eu acho que a Itália, tá? Da Itália. Fica legal. Porém, galera, tenham essa consciência de que para você se divertir, você não precisa acabar com a diversão do outro. Conta o seu time. Se diverte. É isso que essa copinha, ela quis trazer. O espírito de você ir lá no mercado, comprar jogadores, montar jogadores de um overall um pouco mais baixo. Mas que você vai conseguir se divertir. E ainda a questão de ser por gols. Você não precisa ganhar. Você precisa só fazer gol. Então, assim, tá perdendo? Coloca o time pra cima. Você precisa, por exemplo, tá perdendo de um gol, dois gols, três gols. É isso. O objetivo é se divertir. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu ajudo vocês com dicas de jogadores, com dicas de... Pra você montar seu time 2 e 100. E vamos nos divertir. Porque quanto mais conteúdo a Konami trouxer, melhor pra você não ficar entretido apenas em um conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui.